Orlando, atividade física é uma coisa que sempre faz bem pra saúde, eu tô certo? Não tenho a menor dúvida disso. Pois é. E que tal fazerem um parque arborizado e bem pertinho de tudo? Ah, seria sensacional. Até eu quero. Pois é. Isso aí é o que tá no Parque Municipal, bem no centro de Belo Horizonte. E muita gente usa esse importante cartão postal aqui da capital pra fazer exercícios e praticar todos os tipos de esportes. Vamos ver a reportagem, Orlando? Vamos acompanhar. Quem vê toda essa energia nem imagina que estamos dentro do Parque Municipal. Esse reduto verde, que fica em uma das avenidas mais movimentadas da cidade, costuma servir de refúgio para quem deseja um pouco de sossego. Mas nesta área de 182 mil metros quadrados tem espaço pra tudo. Olha essa turma. Eles estão aqui todo sábado de manhã. E isso não é de hoje. Os encontros já ocorrem há 13 anos. E juntos buscam bem-estar e se divertem em várias atividades. A gente pratica o Tai Chi, que é a meditação ativa em movimento. E o Chi Kung, né? Que é o aquecimento do Tai Chi. A gente considera como o cultivo da energia vital. Que é pra poder prolongar essa questão da longevidade das pessoas trazendo esse bem-estar. Olha só a disposição da dona Áurea aos 93 anos. Ela veio conhecer o Tai Chi Chuan a convite de uma amiga e nunca mais perdeu uma aula. Quando cheguei aqui, vi o Tai Chi numa fé como essa e as árvores todas sorrindo pra gente. Eu falei, é pra isso agora, até chegar a hora de mudar. E no parque também tem lugar para a paixão nacional. Foi o futebol que reuniu esses garotos. E acredite, antes da bola rolar, eles nem se conheciam. Muitos amigos nos bairros, Venda Nova, Lagoinha, Carlos Pratos, foram vindo pra cá, pro parque. Há uns 15 anos atrás, pra divertir com os filhos e tudo. E foi acabando juntando os amigos pra jogar bola. O parque municipal é considerado o patrimônio ambiental mais antigo de Belo Horizonte, com 120 anos. Um lugar que faz parte da história de tanta gente, é um dos preferidos do André. Aqui ele joga tênis com os amigos. Ah, e nem adianta convidá-lo para conhecer uma quadra diferente. A do parque ele não troca por nada. E aqui sempre teve bons amigos. Uma turma grande, que já passaram gerações aqui. Idosos que, quando comecei, tinha idosos que jogavam com eles. E a minha geração também, que continua jogando ainda. Então, assim, 20 anos aqui, pra mim, é um lugar muito especial. É como se fosse aqui em toda a minha casa. E aqui é também um ótimo lugar para a criançada treinar o pedal. Fora do trânsito, eles podem arriscar nas manobras. E com isso, a brincadeira fica muito mais divertida. Aqui tem curva e eu gosto de andar em curvas. No meio de tanta riqueza biológica, arquitetônica e cultural, tem gente de todo tipo. Tanta opção de lazer e esporte, fazendo o Parque Municipal um espaço democrático. Tá vendo a Sueli? Ela corre aqui todo fim de semana e valoriza cada passo dessa experiência. Agradável, bonito, entre árvores. E principalmente é dar valor ao que nós temos.